Eu só posso dizer que o sentimento que eu estou agora não tem nada a ver com ele. Sair cedo na competição é sempre morrer na praia, né? A gente treina um ano pensando na principal competição, que é isso aqui, o Mundial. O resultado do ano passado, óbvio que me mostrou que eu poderia ser o atual campeão mundial nesse momento. Mas eu acho que a gente tem que levar as derrotas como aprendizado. Se a gente fizer isso, a gente está sempre evoluindo e se tornando mais forte e com mais potencial para ganhar. Mas nada garante, né? Eu tenho certeza que eu estou melhor hoje do que no ano passado. Essa é a graça do judô, a gente é muito imprevisível. Hoje eu estou melhor, estou mais seguro, mais maduro, mais leve, porque já tenho uma medalha mundial. E um erro me tirou da competição. Então, olhar para a próxima aí, tem ano que vem, tem judô, a gente não para, né? Então, é usar as competições menos importantes como treino para chegar no Mundial e Olimpíada pronto para... Acho que a minha meta agora é para não errar.